e presta atenção tem esse que eu não vou mostrar para não mostrar marca né e esse aqui ó esse faz pão esse faz bolo e esse faz pão e aqui ó mostrar para você aqui ó eu fiz ontem vou te pegar aqui para você ver ó olha que maravilha fiz ontem ó vou até partir aqui para você ver sai mosquinha enjoada ó ó eu que fiz viu deixa eu cobrir aqui a bandeja então esse faz bolo e esse faz pão esse é químico e esse é biológico mas Jesus mandou ter cuidado não foi com esse nem com esse mas quando o fariseu tá bom vamos para o vídeo oi povo santo e aí gente tudo bom com vocês como é que vocês estão eu tô bem aprove a deus todas as coisas a gente não deu para eu estar gravando domingo ontem também porque o dia foi muito agitado mas mais detalhes eu conto lá no mais um dia com cátia nos blog tá bom aqui para mais um devocional que está em lucas 12 certo 12 que fala assim ó já tem a playlist aqui no canal ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas de sorte que se atropelavam uns aos outros começou a dizer aos seus discípulos acautelaivos tá vendo primeiramente do fermento dos fariseus que é a hipocrisia mas nada a encoberto que não haja de ser descoberto nem oculto que não haja de ser sabido porquanto tudo que em trevas de certes a luz será ouvido e os que falastes e o que falastes aos ouvidos no gabinete sobre os telhados será apregoado tá vendo lá no outro evangelho jesus ele está orientando os discípulos sobre o fermento dos fariseus e os discípulos ficaram preocupados achando que jesus estava falando de pão né isso como eu mostrei para vocês pouco instante né então eu mostrei para vocês aqui um fermento que faz bolo esse aqui não serve para fazer pão e esse aqui que faz pão que não faz bolo entendeu então mas todos dois eles deixam a massa inchada e jesus disse cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia porque porque a hipocrisia ela faz o que faz com que aumente né com que inche que com que aquilo plorifere plorifere né então jesus disse cuidado cuidado porque logo mais é se você for observar jesus censura os discípulos e os fariseus foi o que nós fizemos onde jesus está censurando a hipocrisia deles de mandar a pessoa de ensinar realmente o certo e praticar o errado e hoje nós vemos isso muito no nosso meio no meio cristão seja católico é seja evangélico protestante nós vemos muito isso não é porque você está falando algo que você está combatendo o errado que você não tropece que você não erre que você não faz isso não é ser hipócrita hipócrita é você querer consertar pessoa naquilo que você sabe que você não é liberto é você querer consertar alguém colocar alguém que faça aquilo que realmente aquilo é certo mas sabendo que ela mesmo não consegue foi como jesus falou com os fariseus com os escribas e fariseus e depois veio vieram os doutores da lei que tomaram as dores e também jesus disse vocês fazem isso e isso e isso porque é muitas pessoas não entendem o que é uma hipocrisia gente hipócrita não é tem gente que falar fulano é hipócrita fulano é pouco tem que saber o que é hipocrisia quando você abre a boca para dizer assim ó eu é você tem que fazer aquilo como é costume de muitas pessoas chegarem nos canais da gente aqui na plataforma que refuta que fala alguma coisa a você tem que pregar a palavra ou irmão use seu canal para pegar para a palavra mas essas pessoas elas não fazem isso elas querem mandar a gente fazer mas elas não tanto elas não fazem que elas estão nos nossos vídeos assistindo então é hipocrisia porque para eu abrir a boca para dizer né ali eu tenho vou mostrar aqui que eu tô aqui na cozinha né eu tenho aqui uma lata de nescau vamos supor que é um nescau eu tomo nescau mas eu falo para você não tome nescau não a bíblia condena você tomar nescau errado você tomar nescau mas aqui em casa eu tô gravando vídeo você tá vendo uma lata de nescau certo agora eu mesmo sabendo que é errado se eu sei que é errado eu tô tomando nescau que se prejudica a saúde no caso que não é viu gente não tô fazendo propaganda do nescau não foi só é uma ilustração aí o que é que eu vou dizer eu vou dizer para você olha não faça não 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 bebo nescau não faça isso não faça aquilo porque é é prejudicial a sua saúde hein e eu tomando agora mesmo sabendo que não é gente nescau é uma delícia tem fonte de energia muito bom tudo moderação né aí se eu sei que é uma coisa tipo refrigerante vou colocar aqui coca-cola é raro entrar refrigerante preto aqui em casa né é de cor preto que a gente fala porque é coca-cola peps essas coisas mas eu tomo de vez em quando uma coca-cola um 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 né peps mas eu sei que é prejudicial para a saúde não só coca-cola peps mas qualquer refrigerante aí eu chego aqui pra você digo é pecado tá errado não faça aí de repente eu tô gravando um vídeo e tal e tal e você vê uma garrafa de coca-cola aqui em casa tinha até uma ali de peps que eu fiz um uma comida baiana essa semana comprei né pra eu não ia comer comida baiana com suco aí você vai dizer pra aí kátia falou faz que disse que não é pra fazer e ela faz entendeu então tem coisas que eu não toco no assunto não vou falar porque eu sei que eu faço isso que não é ser você é a pessoa ser hipócrita é eu chegar aqui no canal dizer olha nunca mais eu vou fazer isso nunca nunca é muito você diz assim ó eu pretendo não fazer igual aqui eu não abro a boca pra dizer nunca mais eu vou fazer um vídeo falando do pastor fulano tal eu digo a gente eu prefiro evitar certos assuntos eu quero evitar eu não quero tá falando mas o nunca é muito tarde e se eu disser assim não falo mesmo não falo igual a bispa aí que vocês sabem quem é quando foi mais que eu fiz um vídeo pra ela aqui nenhum mas eu não abri a boca pra dizer que eu nunca mais iria fazer simplesmente eu disse ó eu vou deixar de graça aí não quero tá falando mas se precisar eu faço sim não vou faltar com respeito nem nada e faço então Jesus disse vocês tomem cuidado com o fermento é esse não é fermento de colocar no pão é o fermento do fariseu porque ele vai fazer com que aquilo plói fere e enche eu fiz o pão ontem coloquei a massa ali e tal e tal botei aqui no forno o tempo aqui tá muito quente coloquei no forno pra quando eu vi a massa já tava desse tamanho o tempo quente ela cresce rápido entendeu entendeu então é é isso que Jesus falou porque vai inchar hipocrisia e a incha contamina então quando Jesus disse assim aqui diz assim juntando-se entre tanto muitos de milhares de pessoas que chegavam a atropelar umas as outras porque era muito então naquele meio daqueles muito tinha realmente os que queriam seguir a Cristo é presenciar os seus milagres como tinha aqueles que queriam pegar Jesus em falha e Jesus disse aqui aos seus discípulos né isso é a cautelaivos primeiramente tenha cautela não adianta você orar você juar você abençoar você fazer isso fazer aquilo se primeiro você não vigiar com os hipócritas tem que vigiar sim então é igual aquela questão do não julguês para não ser julgados a pessoa acha que a outra chega aqui mostrou dentro da palavra o que tá dizendo tá julgando não não tá julgando né eu botei um shot aí sobre André Surak que jogou a a a o negócio no rosto da moça lá que tava entrevistando lá no kawai tá cheio coloquei o shot aqui aí teve uma pessoa que comentou lá no shot no vídeo do kawai da pessoa ah eu tenho pena dela ó porque ela tá possuída de espíritos imundos ela tem que olha gente pelo amor de Deus você jogar responsabilidade em Deus e no diabo é fácil e é esentar você então pra que que vai ter juízo final era só eu continuar fazendo as coisas erradas fazendo tudo de errado e na hora eu digo o que né eu digo olha é foi o diabo naquele grande dia né que ele já tá condenado aí eu vou dizer aí Deus exenta todo mundo você pode fazer o que quiser ande da maneira que quiser fale do que você quiser pratique o que você quiser porque naquele grande dia você não vai ter responsabilidade porque foi o diabo que ele induziu pelo amor de Deus pelo amor de Deus mas isso é outro vídeo então Jesus ele tá deixando claro aqui que é pra gente ter cautela com a hipocrisia com a hipocrisia pessoas aqui na plataforma gente fez vídeos aí que me mandaram que eu não olho esses canais aí eu nem assisto mais uns canais que não saem da mesma coisa não andam aí quando vê o vídeo de alguém aí pra ter enganjamento eu quando eu falo aqui pra vocês não é que eu dou indireta eu dou direta só que eu não sinto nomes e não vou citar nome de certos canais aqui no meu não vou tem pessoas que ficam quem é irmã quem é essa irmã sinto muito mas vai ficar sem saber porque eu não vou citar nomes não vou alguns eu cito outros não aí pega faz vídeo criticando o meu devocional porque eu não sei porque o devocional incomoda tantas pessoas gente eu não sei eu não sei pregar falar do devocional e ficar aqui ai porque Jesus disse e tal e tal viu gente não tô dando indireta não 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 a palavra de Deus ela sempre vai confrontar o pecado entendeu então o que é que acontece a pessoa faz se for lá nos seus vídeos antigos gente vai ver que se meteu na vida até particular de casal de pessoas que morreram né fazendo entrevista com filho de cantor que morreu com filho de não sei quem que morreu e procurando saber da vida até se o homem tinha amante se não tinha ai quer vir me dar lição de moral porque eu fiz um vídeo aqui falando do Francisco Evangelista pelo amor de Deus é hipocrisia é só pegar e ir lá nos vídeos antigos da pessoa e observar entendeu então Jesus disse isso aqui é a mesma coisa de eu chegar aqui para ai eu digo gente meu canal agora só vai ter palavra ai eu pego faço um vídeo de vez em quando dizendo vocês ai que tem canal fica refutando pastores fica falando da vida de pastor que roubou fica falando da vida de renálida falando da vida e se eu for olhar meus vídeos atrás até chocar rice eu já fiz aqui então é hipócrita é hipócrita e acabou é hipocrisia certo então foi isso que Jesus mandou você ter cuidado principalmente eu e você que tem canais aqui no youtube as vezes você está ali dizendo ai meu parceiro é meu amigo é meu amigo não está esperando um momento para lhe dar uma rasteira entendeu está esperando um momento para lhe dar rasteira então aqui eu fico no meu canto gosto de todo mundo me dou com todo mundo quem eu quiser comentar eu comento quem não quiser eu não comento e acabou então porque Jesus disse isso aqui aos seus discípulos ele não disse a multidão que está dizendo ele disse primeiramente primeiramente vocês tenham cuidado com a hipocrisia o fermento dos fariseus e eles ficaram achando que era era fermento de bolo se você for lá para Marcos você vai ver que eles estavam pensando que era fermento de pão que era para fazer pão quando Jesus falou de fermento aí veio a multiplicação dos pães aí Jesus falou isso aí aí eles acharam que Jesus estava falando sobre pão mas não era pão Jesus estava falando da hipocrisia viu então cuidado com os hipócritas às vezes está do seu ladinho no whatsapp conversando com você e por trás está ó lhe traindo certo então cuidado vigia melhor amiga é Cristo e bom não herda o reino de Deus você tem que ser imparcial não tome partido de ninguém seja imparcial julgue o lado que você sabe é ali tem que julgar com a reta justiça mas não tome partido é por isso que muita gente aqui não está gostando de mim porque acho que eu vou ficar tomando partido de fulana partido de beltrano ciclano não se eu falar tiver de falar eu falo se tiver o irmão fulano certo olha não vou falar porque o irmão está certo eu vou falar porque é justo não é isso então não estou aqui para tomar partido de ninguém porque o crente ele tem que ser imparcial ele não pode ser de lado nenhum tá bom e Jesus disse isso cuidado porque o fariseu com a hipocrisia dele eles arrastavam muitas pessoas cegas hipócritas que na mesma hora que eles diziam ao povo vocês tem que fazer isso e isso vocês tem que ter dizimar aí Jesus disse vocês dizimam do endo do cominho da hortaliça de tudo vocês dizimam mas desprezo o mais importante que é o amor o juízo e a misericórdia né eles falaram ah e se naquela época nós tivéssemos na época dos profetas eles não teriam acontecido isso Jesus disse vocês são hipócritas por quê porque os vossos pais mataram os profetas e vocês vão fazer pior com os meus discípulos foi o que Jesus falou então eles estavam questionando falaram também do ouro do templo né né que o ouro era mais importante do que o templo aí Jesus disse qual é o mais importante é o ouro que está ali né ou o templo que santificou o ouro né mas eles não eles fazem assim eles falavam né coava o mosquito engolia o camelo né isso as coisas piores eles colocavam debaixo do pano que eles faziam mas as pequenas que muitas vezes via alguém fazer eles condenavam é como existe muitos pastores hoje vê o irmão na rua de bermuda bota na disciplina se vê uma irmãzinha na rua algo claro gente quem tem que saber o que vestir né há tantos anos tanto tempo de disciplina mas muitas vezes eles estão por debaixo do pano fazendo pior mas eles querem consertar o outro né e que Deus tenha misericórdia viu vamos para o outro devocional que está aqui deixa eu ver deixa eu ver não devemos temer aos homens tá bom Deus abençoe a sua vida